Olá pessoal, eu mostrei para vocês no vídeo anterior que nós colocamos as caixinhas de luz, tá? A gente já vai mostrar para vocês como ficou. E dando continuidade aqui, este é o quadro antigo, tá? Uma instalação antiga, onde nós já colocamos um quadro novo, o quadro da TIC, com a capacidade maior de disjuntores. Então, como vocês percebem aqui, existe uma proteção, mas a carga que tem na casa hoje, a quantidade de disjuntores aqui é pequena. A gente vai mostrar para vocês aqui o trabalho que a gente já está fazendo. As caixinhas já foram chumbadas, ó, as caixinhas foram chumbadas, né? A viação já foi passada. Ó, já está pronta aqui também. Esse outro lado, a gente passou a rede aqui, ó, por cima do madeiramento. Aqui vai receber um forro, né? Forro de madeira. Então, a gente já está deixando o trabalho adiantado. Aqui, ó, ponto de interrupção, tudo individual. Aqui, ó, uma dica para vocês aqui, ó, quem está fazendo a parte elétrica, deixar anotado aqui para não perder tempo depois, ó. É uma referência muito boa isso aqui, tá? A rede que vai alimentar a sala já foi passada também. Ó lá, mais uma caixinha. E aqui está o quadro, o novo quadro que a casa recebeu. Ó, só para mostrar para vocês. Já chumbamos ontem, né? Hoje a gente vai estar finalizando aqui, dando um acabamento melhor, tirando o excesso do conduíde. E a gente vai montar aqui a rede e estar mostrando para vocês no próximo vídeo. Valeu, então. Um abraço. Obrigado.